É rapaziada, quem não ouviu o EP Vida Cara, corre lá, pô Só tem tipo esses Yau, yau Inclusive essa aqui é uma das preferidas minha, hein família Salve, BG, diretamente da ilha de Barra Grande Cada gente sem compromisso Na ilha caminhando na ilha da praia Afinal, falando disso Cadê aqueles vídeos que a gente filmava? E a lua de prova Você pirraçava Descalsos na água De madrugada Por que? Já passou vários anos e não consegui te esquecer Por que? Já beijei outras bocas, mas não consegui me envolver Por que? Por que? Por que? Por que? Será que o nome disso é amor? Ou será que o nome disso é paixão? Será que é paixão? Quando chega a sua mensagem, eu te confesso, aperto meu coração Será que é amor? Será que é paixão? Muita informação Muita informação A mente a milhão Mas eis a questão Se isso é amor Se isso é paixão Será que é paixão? Será que é paixão? Quando chega a sua mensagem, eu te confesso, aperto meu coração Será que é amor Ou será que é paixão? Quando chega a sua mensagem, eu te confesso, a mente a milhão Mas eis a questão Se isso é amor Se isso é paixão Cada gente sem compromisso Na ilha caminhando, na areia da praia Afinal, falando disso Cadê aqueles vídeos que a gente filmava? E a lua de prova Você pirraçava Descalços na água De madrugada Por que? Por que? Só passou vários anos e não consegui esquecer Por que? Já pensei em outras poucas, mas não consegui me ouvir Por que? Por que? Por que? Ou será que o nome disso é paixão? Será que é paixão? Quando chega a sua mensagem, eu te confesso, aperto meu coração Será que é amor? Será que é paixão? Muita informação Muita informação A mente a milhão Mas eis a questão Se isso é amor Se isso é paixão Será que é paixão? Será que é paixão? Quando chega a sua mensagem, eu te confesso, aperto meu coração Será que é amor? Será que é paixão? Muita informação Muita informação A mente a milhão Mas eis a questão Se isso é amor Se isso é paixão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, yeah Don't know it now Jyaw, yawa